Em 95, lembro de precisar o dia, no Monsters of Rock de 95, eu tinha pouca grana, meu pai me deu um dinheirinho lá, eu fui na arquibancada longe pra caralho, não é igual hoje ter os telão foda, não, puta, lá longe a gente via quase nada do show, tava aí um amigo meu, cujo apelido era Pó, gente boa, né, aí eu tava aí o Pó, a gente não vendo nada, o Pó falou assim, Jansão, vou dar um pega aqui, eu falei, fica à vontade, ele puxou uma vela, falou, segura a ponta aí pra mim, eu falei, caralho, quer dar uma peguinha, eu falei, tá longe pra caralho, Pô, sabe, talvez a primeira vez isso dê azar, vamos tentar de novo, eu dei um pega com ele, meu irmão, eu fiquei tão chapado, que quando terminou, ele parou assim, ele falou assim, aí, deixa eu ver uma ideia, eu falei, fala a tua ideia, meu irmão, tá na arquibancada, tinha uma grade, você podia ir pra quê, depois da grade vinha a pista, ele falou assim, vamos pular essa grade e invadir a pista. E eu, vamos, vamos, caralho, já vi o Popótamo pular alguma coisa? Já vi o tamanho da grade Popótamo no zoológico? É nessa altura aqui, ó, porque o Popótamo vem e fala, ah, hoje tá muito alto, dá não, deixa quieto. E eu olhei pra uma grade 3, mas eu falei, vamos, e meu amigo, que apareceu na Daena dos Santos, deu um carpado, pulou e foi embora, eu fiquei ali assim, né. Aí um cabeludão do meu lado, sem camisa, o cara muito louco, falou, ficou pra trás, gordão. Falei, é, porra, cara, nós temos que enfrentar, porque nós somos, cara, nós somos povo. Nós temos que enfrentar esses caras aí, esses pau no cu, botou pra polícia que tava ali, fazendo segurança, tinha uma passagem, a polícia tava ali, aí esses pau no cu, vamos pular essa porra, vem comigo, e gritou. Parecia o Leônidas, 300 de Sparta, descendo aqui bancada, só que não foi 300, foi ninguém atrás dele, desceu sozinho, grudou na grade, 2 centímetros, ficou grudado, balançando. A polícia saiu, encheu ele de porrada, a passagem ficou livre, eu passei calmamente aqui. Falei, obrigado, é eu, Jesus, fui embora. Aí minha missão era encontrar meu amigo, né, num show de rock, meu amigo cabeludo. Aí eu chegava lá, eu falei, você viu meu amigo? Como é seu amigo? Cabeludo, camiseta preta, eu sei lá. Tem 30 mil caras igual ele aqui, pô. Nossa, tava tão chavado que eu entrei no banheiro, achei um sabonete, fiquei admirado com o sabonete. Parecia, meu pai, prexas. Eu ficava mostrando pros outros e escondia. Pô, esse cara tá maluco. Tava na metade do campo, o Skid Row tava tocando lá no palco, lá na casa do caralho. Falei, ah, mano, Skid Row são meus inimigos, né, meu? Eu tenho uma arma em mãos. Eu sou bom de mira. Eu tava no meio do campo. E os cara lá no gol, eu aqui, ó. E vrá! A estreia nuca do cara da minha frente. Pau! O cara olhou pra trás e falou assim, acho que tá chovendo o Palmo Olive, hein, meu, não sei não. Olha que bosta, né, meu? Então não é bom, né, deixa essa porra pra lá.